Seguinte galera, hoje eu tô de babá e... Como eu tô desenhando? Qual é o melhor? Sofia, desenha aí, mostra o que você tá desenhando. Você é louco, vai virar artista, ó, graças a mim. Cadê a Sofia? Ai seu... Cadê? 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 Pula aí, pula pro pessoal ver. Pula. 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 Meninas de poucas palavras. Que aí galera, de boa? Pra quem não me conhece, eu sou o Fael e esse é o início de mais um vídeo. E como não deu pra vocês perceberem hoje, hoje eu tenho uma companhia aqui, né? Nem sei se esse vídeo vai sair na verdade, mas aqui, tipo... É um ótimo jeito de distrair uma criança, não é mesmo? Se vocês tem irmão ou irmã ou prima, primo que cuida, mano, ótima coisa aí. E a segunda coisa melhor é fazer galinha pintadinha. Vou cantar parabéns, canta aí parabéns Sofia. Parabéns pra você, bate palma. Parabéns, parabéns. Nossa, me ignorou. É, prefere brincar com o meu estojo do que comigo. Caraca, mano. A próxima brincadeira que eu gravo pra vocês, por causa que eu acho que... A brincadeira dos lápis e com o estojo vai durar bastante tempo. Bastante mesmo. Se liga, agora eu quero ver a reação da Sofia. Ei Sofia. Eu acho que ela tá fazendo um pom pom pom, né? Então eu sou... Ela tá querendo me matar. Nossa, eu pensei que ele tava gravando, que triste. Com certeza minha tia tá vendo esse vídeo, mas... A mão dela tá cheia de tinta, tá, tia? Mas eu vou lavar, relaxa. Ela só tá guardando meus lápis, que ela bagunçou. Pelo menos ela foi educada, né? Tem muita criança hoje em dia que faz bagunça, deixa a bagunça lá e deixa os pais arrumar. A Sofia não. A Sofia... Olha, crianças aí, vocês tão assistindo aí. Olha o exemplo dela. Ela fez a bagunça, agora tá arrumando. Só falta aguardar meu caderno. Mentira, Sofia. Ah, mãe, que coisa mais fofa. Olha, ela pega e já aguarda, olha. Sofia? Sofia? Olha, dá tchauzinho. Dá tchau. Dá tchauzinho. Assim, dá tchau. Dá tchau. Tá com vergonha. Tá com vergonha. O que foi? Por que tá triste? Por que tá triste? Esse fez biquinho. Por quê? Fazer o desenho. Olha lá, faz o desenho. Nossa, eu peguei a tampinha pra desenhar. Aí, ó. Faz o desenho, ó. Ê. Quer beber água? Quer beber água? Quer não? Quer comer? Nossa, mano. Faz tempo que eu não cuido de criança. Ela arruma a bagunça pra bagunçar de novo. Mano, que incrível, incrível, mano. Um. Dois. Um. Três. Um já foi pro três, ó. Já é um avanço. Vai. Um. Dois. Três. Três. Olha. Caraca, mano. Essa ela tá sabendo, ó. Um. Dois. Dois. Três. 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 Mano, que coisa fofa. Faz assim, ó. Faz assim. Ela levantou o dedo errado. Aí, ó. Ela tá assim. É aí, ó. Tocou aqui. Olha, tocou aí. Tá bom. Continua desenhando aí. Vai. Vai. Minha mão também tá preta. Sofia, mostra sua mão. Mostra sua mão. A mão. Abre a mão. Nossa. Minha escaleta tava tudo cheia de tinta. Deixa eu contar meu estúdio. Vou colocar minha mão lá dentro. A mão. Vamos lavar a mão. A minha mão, ó. Minha mão pra dela. Toca aí. Toca aí, Sofia. Toca aí. Pronto, agora tá com o PH. Canta aí, Sofia. Canta. Ela é tímida, gente. Muito tímida e fofa, cara. Ela vai ser o destaque desse vídeo. Mostra sua mão, Sofia. Mostra a mão. Abre a mão. Abre. Abre. Aê, mão, tá limpinha, né? Abre a mão. Abre a mão. Ela tá querendo tocar na cuna. Aê, bate em mim, bate. Bate. Ah. Aê. Bate. Ah. Isso aí, só tem que bater no nome mesmo. Nossa, a répera vai ser mesmo aqui. Aqui. Bom, e aí, estou aqui em outro dia já. Já furei na minha clima, já fiz uma parte de coisa em casa, já acabei de acordar. Ainda tá cedo. Então, estou aqui com os moleque na fábrica abandonada, estou aqui no meio da gravação. E eu estou invadindo aqui a gravação de isso aqui. O Luiz vai pagar um desafio subindo naquele lugar ali, ó. Que a gente já subiu já. Se você não viu o vídeo aí, vou deixar o link na descrição. O vídeo ficou top, hein? Aquele videoclipe. Então, a gente vai ficar subindo lá em cima. Vou ver se mudou ou algo no tipo assim. Caso que, mano, se eu não subir ali de noite, eu já cheguei a ver, mano, os youtubers aqui de tá quase subindo ali em cima de noite. Eles falaram que ia ficar 24 horas, mas eu não acredito que esse tempo... É, eu acho que faz alguns meses que eu conheci o do meu vlog. Beleza. Vamos lá. Tem que subir. Ó, já tá escuro ali na entrada, véi. Essas bonecas, véi. Agora... Agora arrepiou. Bora. Bora subir. Vai por último. Aí, quem lembra do elevador, gente? Seria como se eu tivesse a carcaça deles. É, eu não sei se eu tivesse a carcaça de água, mas eu nem cair mais. Vai ver o meu tênis. Tem outro tempo, monstro. Olha o todo aqui com o tênis. Olha, o teu tênis. Outro ali. Outro aqui. Outro chinelo. Não faz de coisa. Banhe, esse banheiro. Se liga na visão. Ali com certeza tem morador de rua, gente. Com certeza absoluta. E aí, eu vou tirar uma fotinha aqui. Tá curtindo? Nossa, bateu medo agora. Pensei que aquilo ali era um símbolo demoníaco. Pensei que era um símbolo demoníaco ali. Pode ser? Não falo assim não, mano. Não, tipo, olhei e pensei que era aquela estrela lá, véi. A gente rala, mano. Pô, mas fica de olho aqui, véi. Olha lá como tá o tênis. Nem tenta. Nem tenta. Olha lá embaixo. Pode ir tranquilo. Caraca, mano. Mas pode sujeiro. Vocês fumaram o teto? Olha o elevador. Tchau, eu vou de elevador. Vou de elevador, ó. Vou de elevador. Coloca a musiquinha entre os seus pés aqui. Hardcores, moleque. Vou até junto, véi. Sabe aquele medo que você cai, não vai? O Guilherme tá rachando, mano. Lógico, essa é mó fita pra sair de mó fita. Galera, você precisa ver ainda. Ele não sabe se vai ou não vai. Vai cair. Vai aí. Galera, olha isso. Tá se cagando de medo, mano. Vai, Luiz. Vai, tranquilo. Não, mas você tem que ir mais pra cá, ó. Onde tá sua cabeça? Vou lá, vou lá. Vamos lá também. Liga a lanterna do iPhone e desce lá, que eu também vou descer. Quero ver como que é. Acho que vocês vão tudo descer. Vamos, Luiz. Liga a lanterna. Parece que é uma goteira na minha também. Liga a lanterna aí, pô. Que eu vou descer também. E aí, Luiz. E aí, o Luiz, vai um pouco pro lado que eu vou coisar. Pô, grava aí rapidão. Vai lá. Tem o que aí embaixo? Ai, pulei. Tó. Daí. Tomara que dê pra ver. Ah, mano, tá cheio de carvão aqui. Parece que queimou. Isso, deu uma escorregada. Tá ligada a lanterna? Tá, mano. Não, não dá pra ver mais nada. Não, aqui. Pra você do celular. Pediu. Sai ali. Sai ali. Nossa, velho. Tem água aqui, velho. Água que? Nossa, deu pra vocês verem o reflexo ali. Tem água. Eu pisei nessa água, velho. Que legal. Não vai dar celular, não? Daí, João. É pra pegar o flash. Sai loucante, né? Falou. Também quero, velho. Tem um apoio ali, ó. Qual é a coisa, essa caixote, quando a gente voltar. Será que isso é fundo? Tem água. Tem água aqui, pô. Eu queria uma piscininha. E aí, gente. Nem sei se dá pra vocês verem. Pessoal, eu acho que isso aqui é sabe o quê? Acho que é aqui onde saia a água da fábrica. É pior. Olha a chuva, meu. É que era esboço, meu. É a chuva. É a chuva, tá? Chuva de água. Acho que é, como que fala? Saída de água. É. Ó. Vai subir? Eu não consigo. Ó, como vocês podem ver. Não dá cadeia. Água, entra aqui. E ajuda aqui, Rafael. Sai aqui, ó. Rapaz. Agora tá mó treta pra sair, porque o outro ali tá com medo de cair de novo. Olha aí, ó. Cê é louco. Mano, olha essa posição, véi. Eu vou tirar, eu vou colocar o símbolo de desmonitização. Olha aí, ó. Já era. Vou subir agora. Já coloquei o apoio. Ó, pega o meu celular aí. Despediu umas melas. Me grave eu saindo. É, oi. Vai ter trabalho pra gente tá. Pera aí. Ui. Eu tô gordo, véi. Já era. Nossa, o meu pé tá molhado ainda. Eu pisei na água lá, véi. Se liga, gente. Não sei dá pra ver o reflexo. Vai, né, que vamos encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tô deitado já. Tá no finalzinho da edição. Eu percebi que eu esqueci de fazer o finalzinho. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like aí. Já se inscreva no canal. E talvez amanhã eu já vou gravar outro vídeo. Então, eu deixo o like lá pra incentivar a trazer mais vídeo. E é isso. Valeu, é nóis. Falou, até o próximo vídeo.